Eu fico impressionado com essas minas de hoje em dia Eu fico impressionado com essas minas de Brasília Elas monta, elas quica, elas senta na minha Oi na minha, oi na minha pico Elas monta, elas quica, elas senta na minha Oi na minha, oi na minha pico Elas monta, elas quica, elas senta na minha Oi na minha, oi na minha pico Elas monta, elas quica, elas senta na minha Oi na minha, oi na minha pico To ser de ódio na xorra falando que vai me dar Quando empurro a varrara ela pede pra eu parar Quando empurro pra varrara, ela pede pra eu parar Quando empurro ou pra varrara ela pede pra eu parar E aí DJ Rogério, bagulho doido hein meu filho Mais uma tá Eu fico impressionado com essas mina de hoje em dia Eu fico impressionado com essas mina de gracilha Elas monta, elas quica, elas senta na minha Oi na minha, oi na minha Oi na minha Oi cheio de ódio na xota falando que vai me dar Quando empurro a vara ela pede pra eu parar Oi pra eu parar, oi pra eu parar Oi cheio de ódio na xota falando que vai me dar Quando empurro a vara ela pede pra eu parar Oi pra eu parar, oi pra eu parar Oi cheio de ódio na xota falando que vai me dar Quando empurro a vara ela pede pra eu parar Oi pra eu parar, oi pra eu parar E aí DJ Rogério E aí Rogério, bagulho doido hein meu filho Mais uma tá Mais uma tá E aí E aí Obrigado.